É você, caro estudante! Neste momento, eu que vos falo, professor Rony Lúcio Mendes, que em matéria de legislação, não te deixo na mão, venho aqui agora com mais uma questão de exercícios. Hoje, né, dando início aí à resolução das questões que foram cobradas aí no cargo de agente de fiscalização para o concurso do Cré Goiás de 2014, tá bom? Claro que essa mesma legislação serve para nível superior, serve para concursos aí do Cré Tocantins, de qualquer Cré do Brasil, tá bom? Pessoal, assim que eu terminar de resolver de comentar essa questão aqui, tá? Eu vou falar para você aqui sobre o nosso material focado aí no concurso do Cré Goiás, que são 1225 questões e também estamos organizando o do Cré Tocantins, tá? Vou te falar sobre como fazer para adquirir, para comprar o nosso material e vou também te falar sobre o nosso aulão aqui em Taguatinga, no DF, aulão presencial que vai acontecer no próximo domingo, tá bom? Então se liga aí primeiramente na resolução da questão. Pessoal, olha só aqui. O prazo para as pessoas jurídicas comunicarem ao Cré as alterações efetuadas no seu quadro técnico, ou seja, no número de profissionais, ou na atividade dos seus profissionais, é de... Pessoal, atenção. Apesar dessa questão não falar de que resolução se trata, de que lei se trata, ela trata-se da resolução 336 de 1989, tá? Essa resolução, pessoal, ela vai tratar do registro, né, das pessoas jurídicas nos conselhos regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Resolução 339 de 89, beleza? Então, pessoal, essa resolução, eu tenho a obrigação de te falar aqui, ela vai trazer aí para nós cinco prazos, tá bom? Então, esses prazos aqui, são todos os prazos que estão dentro da resolução e você vai aprender aqui por tabela. São cinco prazos. Um de 180 dias, um de 60, ok? dois prazos de 30 e um prazo de 10 dias, tá bom? Então, vamos agora consolidar esses prazos na tua mente. Vamos aqui. O primeiro prazo, que é o prazo de 180 dias, ele vai tratar do visto barra registro, tá bom? Então, olha só, uma pessoa jurídica, entendeu, que vinha exercer atividade em outra região que não seja a região onde ela se encontra registrada, terá que efetuar um visto no seu registro, caso essa atividade não ultrapasse 180 dias, ou seja, seja até 180 dias. a partir daí, caso exercer das 180 dias, ela deverá fazer um registro nessa nova região, tá bom? Então, até 180 dias é o visto. A partir daí, é um registro, ok? Então, esse é o prazo de 180 dias, tá bom? Agora, vamos casar aqui, pessoal, dois prazos, tá bom? Olha só. A pessoa jurídica, a pessoa jurídica, deverá, entendeu, efetuar o seu registro até, em até 60 dias, após o arquivamento dos seus atos constitutivos. Ou seja, toda sociedade, toda empresa, para funcionar, tem que promover esse arquivamento nos órgãos competentes. Então, a partir de 60 dias após o arquivamento dos seus atos constitutivos, a pessoa jurídica deverá efetuar o seu registro nos órgãos competentes. Tá bom? Caso não faça, ela será notificada para que, em até 30 dias, promova o registro no CREA sob pena de ser autuada pelo exercício ilegal da profissão. Beleza? Então, a pessoa tem o quê? Tem 180 dias, tem 60 dias após o arquivamento dos seus atos constitutivos para efetuar o seu registro. caso não faça, será notificado para quem, 30 dias, efetue essa regularização no CREA, sob pena de ser autuado pelo exercício ilegal da profissão. percebeu aqui? Então, aqui, 60 dias para registro notificação. Entendeu? Registrar é 60 dias e notificar é 30 dias. Tá? E agora, o outro prazo de 30 dias é justamente a nossa questão. O prazo para as pessoas jurídicas comunicarem ao CREA a sua alteração no seu quadro técnico na atividade dos seus profissionais e nos seus objetivos. Entendeu? Então, são três coisas. Objetivos, quadro técnico e atividade dos seus profissionais. Então, a pessoa jurídica terá 30 dias para comunicar ao CREA as alterações nos seus objetivos no seu quadro técnico e na atividade técnica dos seus profissionais. Beleza? Então, aqui é o quê? Alterar alterar alterações. Tá bom? 30 dias para comunicar ao CREA essas alterações. E, por último, ainda, o último prazo dessa resolução 336 de 1989 é o prazo de 10 dias. para substituir responsável técnico. Que por algum motivo tenha sido o quê? Tenha saído. Entendeu? Por algum motivo que tem lá os casos elencados na resolução. Caso a situação tenha saído, ou porque pediu, ou porque foi impedido, ou porque aconteceu um outro caso qualquer, a pessoa jurídica tem 10 dias para efetuar o quê? Substituição. Então, aqui é o prazo de quem? Prazo para substituir. Viu aí? Em poucos minutos, eu consolidei os prazos da resolução 336 de 1989, que trata do registro das pessoas jurídicas nos conselhos regionais de engenharia, agronomia e arquitetura. Galera, essa questão aqui já resolve muita coisa, mas faça uma leitura aí da lei seca. Leitura e releitura. Tem apenas 21 artigos. Beleza, galera? Então, muito bom, tá? Gostei. E agora, vou te comentar aqui o nosso material, o nosso material, o nosso livro, pessoal. Esse livro tem aqui, ó. Legislação e ética na administração pública. Entendeu? Aqui nós temos 300 questões. Legislação do Sistema Confecredo, 250. Raço assimilógico, 250. Informática, 100. Português, 100. E Sistema de Gestão de Equalidade, 225. Tá bom? Então, aqui, o que que acontece? 450 questões, que é 100 de português, 100 de informática e 250 de raço assimilógico, são questões do estilo ABCDE. As questões da legislação. Todas as acidentes que caíram lá, né? E ética, são o estilo certo e errado, como comentado no final. As questões de raciocinológico, também, tudo é comentado. E no final, tem Sistema de Equalidade. No começo, eu tava vendendo uma postilha de mil questões, não tinha Sistema de Gestão de Equalidade. Aí é que assentou 225 questões. O bom é que, dessas 225 questões, tem também um do quê? Um quadro, resumo da matéria, que é a ISO, né? 9000, traço 2015, 9001, traço 2015. Ok, galera? Então, é um material muito bom, tá? Eu só vendo ele impresso em Brasília, tá? Você não vai me pedir pra me mandar pelo correio, porque eu não sei como fazer isso, tá bom? e se você quiser ele em PDF, em PDF, pessoal, tá 50 reais, vale a pena. Você vai potencializar os seus estudos. Impresso, tá 55. Aí, em PDF, eu mando pra todo lugar do Brasil, não só pra Goiás, como pra outros estados que o pessoal tem comprado. Pessoal, se liga na concorrência. Vai ser uma concorrência boa, então se prepare bastante, tá? A ver, escuta o que eu tô te falando, tá bem? Então, tá aqui, esse é o nosso material pra você. Eu te mando pelo e-mail, você faz o depósito aí, você me pede de detalhes pelo meu WhatsApp, você faz o depósito de transferência, eu te mando por e-mail. E outra coisa, o nosso aulão. Agora, pessoal, me pede aí, todo domingo eu tô organizando um aulão, de 9 até 17 horas. Entendeu? A reta final, esses aulões são 3, 4 matérias por domingo. Então, se você quer passar esse concurso e mora em Brasília ou em regiões do entorno aqui, porque o aulão é aqui em Tagotinha Centro, você entra em contato comigo, passa a ver valores, a programação direitinho do aulão do próximo domingo pelo WhatsApp 991-9908-66. Beleza, galera? Muito obrigado, valeu, tchau!